Hoje eu vou falar para vocês sobre como enviar mensagens para pessoas que te bloquearam aí no Instagram. Será que é possível fazer isso? Bom, o que acontece? Se a pessoa, por exemplo, me bloquear nesta conta aqui, com essa conta eu não vou conseguir enviar mensagem para ela. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, clicar nesta setinha e criar outra conta e adicionar ela aqui e trocar para ela. Eu ia sair desta conta e entrar na minha outra conta. Aí sim eu conseguiria enviar mensagem para essa pessoa que me bloqueou. Porém, tem gente que bloqueia a sua conta e escolhe a opção de bloquear as outras contas que você também criar. Então nesse caso aí, no seu celular você não conseguiria mandar mensagem para a pessoa e aí você teria que criar uma conta no celular de outra pessoa para poder enviar a mensagem, beleza? Então é isso, esse é o único jeito. Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve aí. Até mais.